Maravilha O que é isso? Não dá baixo, não dá baixo Fecha mais, Fecha mais, Fecha mais Fala, fala com ele, tá sozinho É isso, Andréia, muito vai Espera, espera, espera Troca com o Ângelo Vai, 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 vai Deixa pensar, anda Fianna Eu sou as cedidas Bora, posiciona Viraco, Viraco, vai no lateral Pode precisar bater no corredor Anda Fianna Anda Fianna Vai um buraco aí não vai, Nascimento É tão bom, Viraco, é isso tudo, é desse lado Já está Vem, vem Vem, vem Vem Vem, Vem Vem, Vem Eu vou forçar! Eu vou para fora! Ministro, ministro! Bola Central! Vai, meu ex-ministro! Venha, minha ex-ministro! Venha, meu ex-ministro! Venha, minha ex-ministro! Vai! Vem, minha ex-ministro! Ele dirige! Tá bom, tá bom, calma, olha! Bola na mão, calma, calma. Faz um bom passo. Mais perto, mais perto, Tiago. Vai, Tiago. Bom, bom, estamos vendo. Começa a vir, Diniz. Começa a vir, Diniz. Começa a vir, Diniz. Fala com ele. Fala, Castor. Fala, Castor. Castor, Tiago, para trás, Tiago. Para trás de novo. Abre, abre. Joga, joga, louco. Malta. Pois, pois. Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. A bola está do outro lado. Onde é que está o Nishimim? O Nishimim? O Nishimim! Roda. O Nishimim. O Nishimim, o Nishimim. Vai mais, vai mais. Fecha, fecha, fecha. Calma, Salva. Ei, 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 ei. Tira a saluinha da bomba, senhora. Sobe lá, sobe lá, mãe. Olha aqui, olha aqui. Não, André. Não, André. Roda. Tira, tira. Tira. Vamos lá. Afonso! Afonso! Dá o André, vai-te embora! Afonso! 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 Está aí chegando para marcar, vão olhar para a bola. Vão olhar para a bola. Parcial, parcial! Não, sobe mais, sobe mais, já é muito espaço. Olha, fecha mais, fecha mais. Isso, isso, isso. Olha, estás a perceber, Marcelo? Temos ali espaço. Nós fecharam aí, estão aí dois. Vai, vai. Vai bater, atenção. Vai, vai, para cá, todos. Muito bem, Thierry, muito bem, Thierry. Vamos ver. Calma, Afonso, calma, Afonso. Anda, 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 anda. Alta, Zlaca, Zlaca, Zlaca. French, French, French! À la finale, à la TCH, allãn deемся, comes from fair! Calma, calma. API! Calma, Xija. Calma, Xija. Vamos lá, Xija. Vamos saber ler o jogo, São Domingos. Ô, Viana! Anda lá, Viana! Então, fora de jogo. Fora de jogo. Fora de jogo. Tá, tá, Dábito. Tá lá. Já tá, André. Já tá, André. Se tiver, a gente também diz que o Dábito. Se tiver, a gente diz que o Dábito... Se tiver, a gente diz que o Dábito... Se tiver, vai, André. Fosso. Caso bem. Muito bem, Thiago e André. Dar um passo à frente. Muito bom! Tiago. Tiago, joga. Se tiver, a bola. Se tiver, a bola. Entra no jogo, Fosso. Bora. Bora. A frente dele. Onde é que está a bola, Jena? 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 Quero o esquerda na área, quero o esquerda na área, do lado e da área, o feio da área. João! 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 Não! Se eu puder, eu estou sem o chão, sai cá, está bem? Vai-se tudo! Vai-me, irmão! E fecha-se! Está bem, Gustavo! É a função da baliza! É a função da baliza! Atenção à bola, Simão! O chão vai colocar de lá! Vai chegar? Pode colocar de ar, Simão! Boa! O chão vai chegar na cânca! João! Ação! Você vai chegar lá! Vamos, vamos! 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 Viana, 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 tu me metes lá, Viana, tu me metes lá, treinamos isto. Dava, Viana, é neste espaço que temos aqui, está bem? Calma, calma, calma. A certa marcação, Afonso, estás a olhar para a bola? Está certa. Agora. Vai, essa reflexão. Então, Diniz, fecha o Diniz. Organiza, Tiago. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Está cá a bola. Sobre o Diniz, sobre o Diniz. Está de costas, está de costas. Anda, Diniz, anda, Diniz. Boa mãe. Boa mãe. Boa mãe. Azul, bom bala. Boa bola. Diniz. Vamos lá, André. Isso mesmo. Calma, calma, tranquilo E aí, vai, bem jogado Agora até aí Vai André, vai André Malta, é exatamente isto que tu queres É isto mesmo É isto mesmo Gustavo fica Angel Marcelo O Gustavo Mais, mais à frente mais em cima, mais em cima, mais em cima tem medo, onde vai? não, não, não é problema, está tudo bem vamos lá vão, vão, vão 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 . 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 Obrigado. 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 O Roda, o Roda. Vai, o Roda. Está preto, está preto. Vai. Vai, o... Volta. Cruzado. Passou, recebe uma bola com o Vico, meu filho, vou tomar um pênalti. Não vai, Diniz, não vai, Diniz. É teu, Diniz, é teu, Diniz. Vai. Fala, Diniz, fala. Boa força, boa força. Vem a força, vem a força. Volta, volta. Volta! Calma, Ginja, está sozinho, Ginja, calma. Agora, Ginja. Vai, Diniz, não sai, não sai, não sai. Vai, solta, 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 Cláudio. Mais, tem homem, fala com ele. Anda, anda, está aí. Vem, Cláudio. Tira do meio, Cláudio. Tira do meio, Cláudio. Tira do meio, Cláudio. A força, turma tu, a força. A força, a área. A área, a força. Não, 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 pega na bola, pega na bola. Pega na bola, tu. Pega na bola, tu. Dinagre, de trás para a frente. De trás para a frente. O que é que vai lá? 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 Espera, Afonso está aí. Olha até se está lá subir. Calma, calma, calma. Bora. Anda, anda, a frente o guarda-rede. Chuta. Boa bola. 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 10 a 0, equipa. Calma, toma equipa. Calma filhado, que são bem não o jogo. São bem não o jogo. Olha o profissionamento necessário. Saber ler. Que boa, Klaus. Volta, volta, Klaus. Volta. Vai marcar o início. O início mais ganha. Lopes, abre, abre. Viena, viena. Viena, abre, abre. Fala com o abre. Leva. Olha, como é que está o menino? Divan. Divan. Obre aí. Jija, mete no chão, Jija. Mete no chão. Vai dar a ciência. Para frente, Jija. Para frente. Joga, 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 joga. Não está, não está, não está. Não está. Vai, vai. Vai no chimeiro, vai no chimeiro. Não, não está fora de um. Anda lá, Tiago. Anda lá, Tiago. Anda, Lopes. Anda, Lopes. Vamos lá, Tiago. Faixa, faixa, faixa. Ajuda, ajuda-se, Jijael. Chateia. Chateia ao pé dele. Só para não esperar o chão, sabe? Primeira bola. Segunda. É rápido isso, não. É uma filha de anjo. Vai. Está bem, está bem, está bem. Já sai. É rápido. Já sai. Deixa. É oI. André! 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 And Não, não, aí não, não atravessa o campo, não atravessa o campo. Cruzado, bola para a área de. Baixa o ministro, baixa o ministro. Tira, tira para trás. Tira, tem que tirar essa bola. Ordem! 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 Ora, mão para subir. Ordem! Estou a pressionar em cima, mais. Vamos! Vamos! Obrigado. 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 Pai João! Vem lá, pra lá. Está bem, está bem. O secretário de equipa. Arra? Arra? Calma, viegas! É cá! Xija! Xija! Não toca, Diniz! Ataque. Ataque, Diniz. Forte, Diniz. Vai de fora. Ataque, Diniz. Arraba! Tá aberto? Beleza! Vem Story, obrigado! Fica! Ficou, atentando! Ficou o carro da parte, não dá! Ficou o carro do meu carro? Ficou o carro do meu carro? Carbo, esmigas! Carbo, esmigas! Ficou o carro do meu carro. Ficou a casa dela! Eu sou de dono o carro muito. Ficou a casa dela! É o carro da File. Vem, ali! Vem, lá. Marcelo, agora é esmerde. Vem, ganho. Tem obra, tira. Alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Fui para casa! Dini Vaca! Vai, Dini Vaca! Vai Dini Vaca! Fica, Fica, Fica! Venha, venha! Lula, 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 se voltaste, cara. Bom, 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 Lula, bom. Dirige, dirige. Muito bom, mas está devendo o homem, tá bom? Bora, atenção. Baixa, baixa. Baixa, 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 não é teu, já vais. Diniz, começa a ir de estar aqui, Diniz. Agora, Diniz, chega aqui, Diniz, chega, chega, Diniz, chega. Aqui não pode virar. Vai, Diniz, espetáculo. Olha, Diniz, onde o lateral tem, encosta no lateral. Cruzar, vai, eipa. Está bem, Viegas, vem, Viegas. Beliza. Está bem, está bem. Vem, Vines! Volta, volta, volta. Muito bom, Cláudio. Muito bom, Viegas. Viegas, volta. Calma, Viná, que está sozinho. Inis, 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 menina central, Inis. Inis, baixa, Inis. Sol, sol. Leva. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Andando, Rialdora. Volta, Inis. Encosta aí. Calma. Encosta. Está de baixo, eu sou a força. Solta, solta. Solta. Volta! Pararotontes, não para, não para! O árbitro, o Peter continua! Passa, passa Pedro! Passa Pedro! Solta! Solta mais! Baixa, baixa o Vinicius, peça abaixar com ele, Vinicius, tá bom! Não vai, não vai, não vai! Aboto, vai tu! Vem cá dentro, Aboto! Agora, agora, Vinicius! Vinicius, baixa, Vinicius, baixa! Vinicius, baixa, Vinicius, baixa! Vinicius, baixa, Vinicius! Já está! Viegas daqui! Viegas não! Missão, tu tens que falta, põe um minuto, hein? Não vai, não vai, não vai! Na frente, agora! Entra, Viegas! Entra, Viegas! Não sai! Volta! Volta! Entra, Viegas! Pedro! Pedro! Calma, Pedro! Pedro! Está na hora? A gente não cortámos aquilo, então está a contar ou não? Ouve! Solare, Viegas! Solare! Onde quiser! Não! Não, o quê? Está dito assim? Isto é como não me traga. O que é que vai? Olha! Há nem um tempo a gente tem de parar! Bora! Não! Não! Mexa ali com o Luís Climbo e vais ver o Luís Climbo. Está a jogar, Tiago? Dá um espaço para ti a jogar, Tiago? Não estás campeão! Está para jogar? Exatamente! Saber de ter bola, equipa! Saber de ter bola, equipa! Ataca esta bola! Ataca a bola baixo! Olha! Ei, está lá! É isso aí! Ó Tiago, Tiago, troca lá com o Gustavo! Ele está ali, é um dia, é um dia, mas dentro. Ele está aqui! Gustavo! Está bem? Abre o Paulo! Viegas! Viegas! Para frente! Nunca! Cuidado! 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 Pedro, pede a bola, Pedro. Está bem, Cibão, está bem, Cibão, bota a cabeça, acerta o posicionamento, acerta, os três do bem, os três do bem. Baixa, 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 André. Então olha a cura, para a wojidade, a doença fita. Não, utan Dark. O hanger também nos próximos, cinco! Obrigado.